Pessoal, olha só, finalzinho de tarde, tô aqui ó, vou fazer aqui uma brincadeirinha pra vocês. Galera, B-Remote 5.5, a danadinha tá afiada e eu vou fazer disparos a 60 metros aqui ó, em pequenas goiabas, tá? As goiabinhas elas estão podres, tá bom pessoal? Então a gente vai usar elas, vou usar um chumbo da Monster, tá? Olha só o chumbo da Monster, danadinho, é ponta oca, vocês vão ver a pancada que esse bicho vai dar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, separam aqui ó, olha aí, ponta oca, ele é maciço tá pessoal? Bom, vou mostrar pra vocês a pancada que essa danadinha vai dar, tá bom? Então, o que eu tô usando aqui, um bipé, a vantagem da B-Remote que ela já tem, já os trilhos instalados, né? Na parte inferior, na parte direita e na parte esquerda, tá? West Hunter, danadinha, tá aqui ó, 140, é 150 bar, eu nunca sei, tá? Acho que é 150 bar, bom, então vamos lá, vamos fazer um vídeo bacana aí pra vocês e se vocês gostam desse conteúdo, já senta o dedo no like e se inscreva no canal, beleza? Que aqui a gente mostra só conteúdo show de bola, tá? A gente mostra aí, é, disparos, a gente mostra manutenção, a gente dá dica, mostra tudo galera, aqui é um canal completo aí pra quem gosta do tiro de pressão, tá bom? Então, bora, bora pro vídeo, hoje é atirando Bora lá então pessoal, olha só, goiabinhas a 60 metros, bora Ó, tá pegando um pouquinho pra minha direita, tá? Então vou fazer uma compensaçãozinha Eita, nós Bora Mais outra agora galera Nossa, pegou de raspão Na música Na música Viu só? Depois que pega o ponto Ah, menino do céu É, tiro certeiro né É, chumbo pra todo lado Vocês não tem noção, viu? Deixa eu tirar aqui A minha Filmagem daqui ó Vamos tirar o zoom Vamos Colocar aqui Pra ficar Uma filmagem Batuta, tá? Bom Pessoal B-remote Deixa eu mostrar a luneta que eu estou usando Vamos guardar aqui minhas bagueiras, né? Olha só West Hunter 6,24 por 50 Aqui eu estou usando Um chumbo Da Monster Deixa eu colocar aqui Que ajuda a proteger, né? Ó A sujeita Também a unha Tava mexendo Ó Ó a situação que eu estou Tava trabalhando Tava trabalhando Tô fazendo um galpãozinho ali Então, olha só Finalzinho de tarde Ah, vou brincar um pouquinho, né? Deixa eu melhorar essa imagem aqui Melhorou foi nada Então, tá aqui ó Vamos olhar Vamos usar essa unha daqui, né? Porque essa aqui está feia demais Pura terra Pessoal, olha só Olha esse chumbo Olha aqui ó Ponta oca Mais um Vou pegar aqui ó Chumbo, ponta oca Por isso que deu essa pancada E Ele é Maciço, tá pessoal? Maciço Bom Bem-remote Está aqui ó Em 200 bar, tá? Praticamente 200 bar Ela trabalha em 300 bar Não é obrigatório Usar 300 bar, tá pessoal? E aqui ó Ela está em 140 Mais ou menos 140 bar, tá? 140 4, 150 bar Ah Eu não mostrei, né? Qual que era Velocidade na boca do cano Bom Deixa eu ver se meu cronógrafo Está por aqui Dando sopa Será que está? Está aqui o danadinho Está aqui Porque todo mundo vai perguntar Então Já que vai perguntar Esse chumbo Eu não falei qual que era a gramatura Né pessoal? Gramatura dele é essa aqui ó 18 0.28 5,520 Minha mão está só titela Viu? Vou tirar essa pecinha daqui Que fica mais fácil De eu Colocar o cronógrafo aqui Né? Então Vamos lá Ah Tem uma pecinha aqui da R8 Deixa eu tirar Aí ó Pronto Então Deixa eu Colocar aqui Esse crono Aqui vai dar Bom Não é bom riscar não né Vou tentar segurar aqui Viu pessoal Está difícil Da última vez que eu fiz isso Olha o que aconteceu Eita nós Vou ter que fazer uma adaptação Deixa eu ver se esse Espera aí que eu vou ver Se esse danado adapta aqui Espera aí Fiquem aí Não saiam daí Vou tentar Ver se ele Dá uma adaptação aqui Mas não Vai dar certo não hein galera Essa adaptação aqui não vai Não vai vingar não Bom Não vai vingar Até que daria certo hein Sem essa pecinha aqui Daria certo Bom Deixa eu ver se eu consigo tirar A gente faz uma coisa É Não vai não Não vai sair não Ficar devendo para vocês Vou ficar devendo para vocês Viu Deixa eu ver se eu consigo Retirar aqui Eita está colado Por isso galera Está colado Eu colei Vamos lá Vou tentar Adaptar aqui O cano vai ficar meio feio Vai ficar meio de lado Espero que não acerte O meu cronof de novo Olha o jeito Que bicho está torto Vou arriscar Vou arriscar Vamos lá Vamos arriscar isso aqui E E pegou será 277 Metros por segundo Logicamente Essa aqui não é Energia dela Tá É 18 ponto Alguma coisa Dá em torno de 1,21 Vamos mudar aqui a configuração Que a gente descobre Quanto que ela entregou Tá Energia Joules Torno de 1,21 Gramas Lá a hora que nós voltar Para a tela Ele vai mostrar Tá Ó Entregou 46 joules Tá pessoal Com esse chumbo Aqui ó Vamos mais um Só para a gente Tirar a prova dos nove Vamos ver se tem chumbo Aqui né Ó Tem chumbo ainda Vamos ver 277 De novo 277 Ponto 5 Esse foi aí A energia Então beleza Então é isso aí Quem gostou Dá aquele like Se inscreva no canal E Tchau Obrigado Tchau